Eu vou começar a subir aqui pra ver se eu encontro esse exército de Oirat, porque realmente não tô encontrando. Deu problema na agenda, a gente já sabia, né? Eu não vou clicar agora, porque eu não consigo clicar aqui em Seasland. Se eu conseguisse, eu iria clicar. Deveria ter olhado o que que era, mas whatever. Bom, aquilo ali é uma boa batalha, eu acho. O que a gente faz assim, galera? Travou? Não travou não? Ele tá vindo pra cá? Fala sério. Espera, o Liberdesire... Já tá alto. O que tá indo fazer, Mongolia? Porque em teoria você não deveria estar ajudando, né? Tô curioso com o que você tá fazendo. Tô bem curioso com o que você tá fazendo, Mongolia. Vim fazendo essas sigas aqui devagarzinho. Meu querido, dá uma segurada aí, pô. Para de mandar essas demandas. WTF? Tá, vamos descer e tentar pegar esses caras agora. Pô, Deus, eles andam demais. Eles já tem 10k ali. Preciso começar a reunir esse exército de uma vez por todas pra começar a ir pra lá. Vou ficar de olho aqui se esse cara vai me atacar ou não. Então, eu tenho quase certeza que saindo daqui ele começa a retomar esse território dele. Quase certeza. Adoraria guerrear contra esse cara agora. Porque ele tá quase terminando a siege. Não protect trade. Não isso aqui. Eu quero que você continue explorando em qualquer lugar. Só vai. Ah, você, deixa eu fazer isso aqui logo, de uma vez por todas. Agora de volta. Onde tá os Mongóis? Tá ali embaixo, ok? A movimentação desse cara. Tá, tem alguns pontinhos ali, galera. Agora eu acho que vale a pena abraçar isso aqui. Bom, não valia não. Vou ficar negativo agora, não tem problema nenhum. Eu não sei se dá pra fazer core nesses lugares, pra ser muito sincero. Se eu tivesse 800 pontos, eu poderia ativar o transfer subject e tentar roubar a Mongólia. Mas não é o caso aqui também. E aqui também não tem ninguém que eu possa liberar como vassalo, certo? Bom, tem esse cara aqui. Charrar. Bom, Charrar e Iris. Charrar parece um bom vassalo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis províncias pra Charrar. Tá, derrubar a capital deles aqui de uma vez por todas, que de repente a gente faz o score que tá faltando. Ele tá fazendo zoeira aqui, tá vendo? Continua protegendo aqui, ok? Então vai. Tech. Isso aqui. Eventualmente a gente quer. Mas eu quero mais ainda. Eu quero a tecnologia aqui. Arm traditional decay é bom. Essa tecnologia aqui também é ótima. Preciso de tecnologia set. Tá longe. Tá, o cara já se entrega. Agora aí é a questão. Vale a pena pegar isso tudo ou vale a pena pegar um pouco menos de grana, né? Porque custou uma certa grana aqui a gente chegar nesse ponto. E Warhap aqui seria bem interessante pra gente. Warhap, Pillage, tá ótimo. Cisiona Gol? What? Tá falando Shilling Gol? Por quê? Na árvore? Ah, sim. O cara não quer se entregar. Falta qualquer coisa, né? Vamos esperar isso, qualquer coisa. Pronto. Agora ele já se entrega. São 300 Ducatos. Toda essa tranqueira aqui. Um possível vassal aqui embaixo. Tá bom. Vamos lá, galera. Vamos centralizar isso aqui. Por algum motivo o cara não gosta de mim. Só porque eu fiz raise nas províncias dele. Porra, meu. O cara tem que entender, né? Alguém tinha que ganhar a Axe aí também. Vou pagar nosso empréstimo aqui, galera. Apagamos. Estamos ganhando 3 Ducatos de alguma forma. Não sei exatamente como a gente está. Fez o core ali, né? Tranquilo. Inclusive, deixa eu aumentar isso aqui pra não ter on-rest. Pronto. Não acredito que vai ficar assim 3 Ducatos. Vamos ver. De fato, não ficou. Alguém me anunciou como inimigo. Espero que não seja Ming. Não, acho que caga. É nóis, acho que caga. Tamo junto. Tamanho de dente. Uau. Tá, e agora eu tenho que cuidar de chandãos aqui. Pra gente conseguir partir pro outro lado. Então, deixa eu pegar esses exércitos aqui. E andar pra cá o mais rápido possível. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui minha força naval. Não, não consigo. Grana, não tem muito o que fazer. Talvez eu baixar o Fort Maintenance aqui. A gente está devendo 2 Ducatos ainda. Uau. Advisor, talvez. Dá pra brincar também. Tá, vamos fazer a agenda agora. Ativa a agenda. Não ativou? Ô God. Adorei eu fazer isso aqui, mas não dá. Cara, eu tenho que colocar esse equilíbrio um pouquinho maior. Preciso de mais 5 de equilíbrio. Você pode ser mais 100 de Governing Capacity e mais 5 de equilíbrio. Não é uma ideia. Só que é meio meh. Se eu já tiver, hein. Ideia de moral é interessante. Só que ter menos banners não me interessa. É, vamos com Governing Capacity mesmo. Deixa o equilíbrio aumentar. Vai. Aumenta o combate à corrupção? É, tá bom. Mais um tique. Dá pra pegar duas tecnologias. Isso é bom. Fiquei de Coreia. Preciso de grana de novo, tá? Me financia aí que é nóis. Ah, Warhap Village, talvez. Capital mais... Maior capital do universo aqui, né. Continuar fazendo isso. Ah, Humiliate também. Não é uma ideia. Eu não vou pegar territórios dela agora propriamente dito, não. Só assim, tá bom. Ela vai ficar me financiando aqui. Não é uma ideia. Talvez. É, whatever. Tal. Gancia nóis. E... Agora Raixi. Raixi são territórios que eu vou pegar. Não é? Bem de boa. Graninha aqui, tranquilo. Certo? Certo. Tchau. Beleza. O que eu vou fazer aqui, galera? Vamos tentar centralizar o poder. Isso aqui eu posso. Colocar sem edito, por favor. Real nem tem que centralizar o poder, né. Real tá de boa. Tech. Vou pegar isso aqui. Não preciso das techs, então vou dar uma segurada. Ah... Tá indo ali. É, tá bom. Não dá nada. Tranquilo. Deixa a Coreia ter que se virar em sem exército com a rebelião dela. De boaça. Nossa capital já tá maior do que eu gostaria. 38. E tá com a coisa errada. Que é uma porcaria. Acabei esquecendo de contratar a galera aqui. A gente tá de grana. Ruim. Aqui terminou? Não. Terminei 73 ainda. Aquilo ali eu vou deixar em Oirat. Porque senão eu vou acabar esquecendo. Mas com um desses caras aqui eu quero melhorar a relação com os meus amiguinhos aqui. Vou trabalhar com os dois, né. Você primeiro, depois com esse. Yeren talvez eu pudesse... Não. A gente não pode anexar agora. Preciso dos pontos diplomáticos. Thank you. Inclusive liberou automaticamente. Um lugar aqui, né. Tá. Deixa eu chamar... O cara aqui de volta. Acatado. Quero isso aqui. Graninha. Tchau. Obrigado. Bora aqui. Comenta isso aqui. Porque realmente não faz sentido. Caras aqui com o nosso líder e você explora pra cá. Perfeito. É isso. É isso, galera. Legal. Eu posso declarar guerra em você, né. Você é aliado com esse cara aqui. Fala sério. Porque é exatamente isso. Dá uma certa preguiça, mas vamos lá fazer isso. Declarar guerra em... Tivou ao Conquest, Show Superiority, etc. Ok. 10 de Ord Unit ou 1 de Stab. 1 de Stab porque Ord Unit tá lá em cima, né. Tech. Diplomática, boa. A gente precisa de mais um nível de tecnologia pra pegar o Colonial Range. E a gente tá bem. Realmente a gente tá bem, galera. Não dá pra reclamar, não. Eu sinceramente acho que a gente tá bem. Galera vindo pra cá, ok. Eventualmente a gente vai declarar guerra aqui na Mongólia de novo. Reconquest. Só que só em 83. Ainda demora um pouco. Deixa eu pegar isso aqui. Não interessa muito. Perdendo não muito dinheiro. Não muito. Mas ainda... O suficiente pra pegar... Pra perder dinheiro. Precisa fazer isso aqui nesse Workshop. Dar uma grana. Talvez eu controle melhor... Outros lugares. Você pega 0,38 aqui. Eu tenho controle de alguma coisa aqui. Jiangzou. Pior que tenho. Mas eu deveria tá... Eu deveria tá coletando aqui ao invés dali. Aqui eu devo pegar mais dinheiro, certo? Deu. 0,14 aqui. Pego 0,09. Não sei se a gente pegaria 0,14 ali. Pra ser muito sincero. Esse 1,85 aqui tá correto. Nesses outros lugares eu realmente acho que nós não pegaria um instantinho. Eu basicamente controlo esse território e esse. Tá? Contudo. Se eu transformar essas coisas aqui em... Coisa. Gastar pontos administrativos com isso. Será que vale a pena? Talvez, vale. Daí aqui pode virar um bom lugar pra se pegar dinheiro. Vamos ver. 0,14. Vamos ver se vai subir pra quanto. Tá nada. Porque minha autonomia não mudou, certo? Não. A autonomia mudou pra caramba, inclusive. Uau! Como assim? Como assim meu trade power não mudou? Algo de errado não está correto aqui. Tá, vamos ver. Vamos trazer esse cara de Beijing pra cá. Porque em Beijing eu realmente não tenho nada. Ah. Praticamente nada a mais. Mas tudo bem. Não tinha nada. Agora eu peguei alguma coisa. Alguma coisa maior do que nada. A velha regra. Pra esse cara daqui pra parar de sofrer atrito. Tá bom. Ah. Como é que tá nossas despensas? Caras. Agora todo mundo nível 2, né? Exatamente como não precisávamos. Preciso converter isso aqui. É. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a bater em Ming. Principalmente pra pegar grana. Principalmente pra pegar grana. Só a Coreia não vai nos alimentar, não. E aí? Pronto. Tá. Dei tudo isso aqui. Dei grana. E tá ótimo. Tchau. Deveria ter olhado a colisão. Eu realmente deveria ter olhado a colisão. Ah, tá de boa. Ih, super sossego. Super tranquila. Poderia entregar pra Yeren. Yeren gostaria de ter aquilo ali. Realmente gostaria. Ah. Tá bom. Porque daí a gente consegue pegar as coisas mais cedo. Quis coisas, Waka. O que que é isso que você tá falando? A próxima tecnologia. Ah... Consegui entregar essa aqui também? Essa aqui eu não consigo. Parece que a gente faz Core. Aumenta aqui. E boa. Waka, já dá pra enfrentar Ming? Provavelmente já dá. É aconselhável enfrentar Ming agora? Neste momento? Não. Nos outros momentos eram melhores. Não que agora seja ruim, tá? Quer dizer, não que agora seja terrível. Melhor dizendo. Só que nos outros momentos era melhor. Peace and War na Coreia. Boa sorte, Coreia. Eu tenho que fazer raise em alguém. Eventualmente isso vai acontecer. Vamos pegar mais território dos caras. Bom, pronto. Quase não devendo, tipo, um gigalhão de dinheiros, né? Só pra fazer de win-win aqui nosso armamenta. Já não fica negativo mais. Boa. Boa, boa, boa. Tô com a velocidade 5 aqui, galera. E eu juro que não é o Crel. Melhorar a relação com esse cara aqui também. Que eventualmente a gente vai querer anexar ele. Vamos ver um cara. Não é terrível. Ele só é ruim. 23 de agosto de 76. Vamos lá, galera. 23 de agosto de 76. Quase, né? Julho. Agosto. Ok, pronto. Boa. A gente pode vir pra cá. Fala sério, né? Olha isso. Cara, por muito pouco, né? Não dá pra mandar aqui. Tão vontade de expurgar pra... Pra... Coisar mais rápido. Eu poderia expurgar o Fusion. Vai dar 3.8% de Coins, né? Quanto que eu... Oh, crap. Eu não olhei quanto que eu paguei. Whatever. O importante é a gente fazer rápido, né? Em 200 milhões de dias a gente consegue. Eu ia dar um nocibi aqui também, né? Somos pessoas muito inovadoras. Então faz sentido a gente pegar 3 de novo. Oh, crap. Eu não peguei o Colonial Range ainda. A gente não pegou as Tech Set. Mesmo assim a gente já tá colonizando. Tá bom. Gosto da ideia. Só que eu acho que... A gente vai pegar a Tech Set primeiro antes dessa colônia. Que a gente vai... Tá pronta. Sinceramente, acho isso. Galera, sabe o que é o mais legal? É o seguinte. Nós já temos tudo pra dar spawn. Providence Owner? Ah, agora eu tenho que ter uma província? Ah, agora eu tenho que ter uma província. Ah, interessante. Tá, eu preciso da próxima Tech, então. O pior que isso aqui é maravilhoso. É 10 de Global Settler. Significa colonizar muito mais rápido. Isso aqui significa colonizar muito mais longe. Vou guardar pra Tech, galera. Vou guardar pra Tech. Por quê? Porque com a Tech eu consigo mandar fazer uma colônia aqui. E daí a gente declara a guerra nesse cara. Provavelmente esse cara sair daqui, né? Se ele migrar, vai ser bem triste. Tá crescendo 10 por ano. É tipo, nada. Zero. Praticamente nada. Nossa, isso aqui vai demorar, tipo... Muito. A chance de atrair novos Settler não é ruim. Cara, ter canhões não é uma ideia, hein? Canhãozinho aqui é bem... Coisinha que a gente esqueceu de fazer, né, galera? A gente esqueceu de pegar o Diver Trade de Eren. O que você tá fazendo de Trade? 0,35... Ah, 0,35, né? Praticamente nada. Qual será o próximo grupo de 10 do Aka? Hum? 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 Qual grupo de 10 você acha que é quebrado agora? Parece muito sentido. Ah. Ah, o carinha migrou daqui, ó. Só pra me sacanear. Mas tem um carinha aqui do lado. Eu acho que com a tecnologia fica perto, mas não fica... Great Advisor morreu. Vamos ver se a gente acha o cara... O cara. Cadê o cara? Abra-te, cara. Também não é ruim. Vou contratar o Céu. Eu queria o cara da conversão, mas, enfim... Não deu. Olha isso, cara. Tipo, demora demais, meu Deus do céu. Demorar 500 milhões de dias pros caras chegarem ali. Ah, inclusive, deixa eu chamar algum cara aqui de volta. O mais rápido possível. Porque assim que a gente tiver a chance, a gente precisa declarar a guerra nesse cara. Inclusive, deixa eu subir o armento isso aqui. Ah, Aka, mas você tá gastando dinheiro. Sim, tô. Ah, Aka, mas e o dinheiro? Eu preciso gastar o dinheiro. Mas o dinheiro aí... Então, a gente precisa. É isso que eu tô tentando explicar. A gente precisa gastar o dinheiro agora. Ah, Aka, mas o cara tá fugindo. Ele tá. Tá fugindo. Cara, se esse cara migrar... Antes do meu cara chegar aqui, é muita sacanagem. Bem que eu acho que ele era o cara que tava aqui atrás. Então, não acho que ele vai migrar, não. Eu espero, pelo menos. Que ele não migre. Tem aqui. Travar os supplies. Eventualmente, a gente vai declarar a guerra em você, né? Nem aliado tem mais. Yes. Guerra. Deus periante. Como você tem barco? Desde quando esses caras têm barco? What the fuck? Peraí, eu tenho que bloquear isso aqui? Oh God, eu tenho que bloquear isso aqui agora. O trade, não. O que que eu tô falando, cara? Eu preciso do cara colonial range. Senão, eu não consigo chegar no México. O mais rápido possível. What? Como que esse cara surgiu aqui? 15 de desenvolvimento. What? Não. Oh God, eu preciso do negócio pra fazer core. O cara do colonial range, o cara do nível 2. Corey, pra que eu te quero? Galera, eu vou... Eu vou encerrar a live aqui. Uau. A gente tinha me dado... Mais de uma hora. Meu Deus do céu. Mais de uma hora da manhã. Save the game. Tá bom. Fizemos bom progresso hoje, né, galera? Temos um bom progresso aqui. Foi da hora. Foi divertido. Agora é continuar. Cara, eu não sei porque eu fui inventar de colonizar. Não, não. Eu deveria estar focado nas minhas guerras aqui. Essa hora a gente estaria derrubando Ming. Isso teria sido correto. Quem me deu a ideia de colonizar? Fala, pelo amor de Deus. Ah, eu deveria estar declarando guerra aqui em Ming agora. Sei lá. Uma coisa assim. Ah. Galera, é isso aí, tá? Valeu demais pra quem ficou até agora. Tamo junto. Abração pra todos vocês. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.